Paredão Essa é a nossa linguagem aí Pra quem falou que abusou essa música Eu vou tocar de novo só pra abusar mais uma vez os paredões Paredão do Panda Paredão do Coves, o Estourado, tamo junto Alô Gordinho do Paredão Alô, para de bovada Aumento o som, a selva, 4x4 Eu tô empazimando, tô empazimando, tô empazimando Só te acabar olhando, a pira cai entrando E agora, o bora vai, e a pira cai entrando Paredão do Paredão do Paredão do Paredão E você tá ótimo, a pira cai entrando A pira crescente, 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 crescente Eu te ensino a pira quem tá